Música Olá, muito boa tarde. As moedas estão circulando pouco. Em Porto Alegre, comerciantes enfrentam dificuldades para dar troco aos consumidores, exatamente porque muitas vezes eles preferem guardá-las em casa. Produtos com preços quebrados nos centavos, mercadorias que custam pouco mesmo. E na hora de pagar, só aparecem notas de alto valor. O mercado sofre para dar o troco, porque as moedas vão, mas não voltam com o consumidor. A gente tem que às vezes arranjar formas de dar, tem que arrendar troco, arrendar para baixo geralmente, bala, tem que ser criativo às vezes. A gente às vezes tem que dar um pequeno desconto para poder, para não ficar devendo nada. Esta rede de fast foods já incentivava a doação do troco em moedas para entidades. Agora está com uma promoção. Se o cliente trouxer 50 reais em moedas, troca pelo mesmo valor em dinheiro de papel e ainda sai com um sanduíche de graça. É que o comerciante dá seu jeito para devolver o troco. Promoção, desconto ou até outro produto. Acontece balinha, chiclete, ou não tem, ou simplesmente não tem. Não tem dois centavos, não tem cinco. A gente tem que estar prevenido, né? A obrigação de ter o troco é nossa, né? Mas como não é uma obrigação para o consumidor fazer a moeda circular, carregar moedas... Nunca. Na minha casa eu tenho o hábito de guardar, né? Tenho alguns netinhos e... E eu, por cultura já, né, aconselho eles a guardar as moedinhas para economizar. Bota ali dentro do cofrinho, põe o que não precisa, tira aí. Vai na venda e compra. Tinha no cofrinho 75. Economizar, poupar, são hábitos inclusive bastante saudáveis. Mas toda vez que a pessoa coloca uma moeda no cofrinho, ela está gerando um custo. Para reduzir os próprios gastos, o Banco Central está repondo menos moedas no mercado. Em 2013, a Casa da Moeda produziu 2 bilhões de novas unidades. No ano passado, só 30% disso. Hoje existem no mercado 116 unidades de moedas por habitante. Isso corresponderia a R$ 29,13 em moedas para cada um dos brasileiros. E aí está o paradoxo. As moedas somem. Mas a maior parte dos cidadãos declara que facilita o troco, usa as moedas em pagamentos, ou seja, não guarda. Podendo despachar, eu estou despachando. No caso, eu nunca guardei moedas. Nem posso guardar, né, porque não me sobra. Não sobra. Não sobra. A Alessandra também não guarda moedas. Exatamente porque elas têm valor. Porque eu tenho medo também de perder, que é fácil, né. Então, eu não gosto muito. Isso é mais do papel mesmo que eu gosto mais. O dólar opera nesta sexta-feira instável, aí abaixo de R$ 3,65. Ontem, a moeda estadunidense atingiu a menor cotação dos últimos seis meses, com queda de 1,5%, vendida a R$ 3,64. A queda do índice do dólar tem animado quem procura o comércio em Santana do Livramento, na região de fronteira com a Argentina. O nos mostra a reportagem da WebTV Cidade 10. Com o dólar entrando em processo de instabilidade e já registrando uma cotação inferior a R$ 3,70, a fronteira Livramento-Riveira volta a viver a expectativa do fortalecimento do turismo de compra, base da economia local. O retorno dos turistas ativa novamente o movimento nos free shops de Riveira. Já temos tenido clientes que nos han llamado por telefone, que han mandado e-mails, diciendo que van a venir, que están ya pidiendo los hoteles y todo para venir ahora en semana de turismo, o sea que eso va a ser muy bueno, muy positivo. Os estoques de importados ya están siendo refeitos com as lojas, ya avisando o feriado da Semana Santa que se aproxima. Se no Uruguay o atrativo são os produtos importados, em Livramento quem mais se beneficia com a volta dos consumidores são os hotéis que já começam a receber reservas. No momento nós já estamos recebendo reservas por telefone, por e-mail, via site, Facebook também. Estamos com diversas promoções esperando o público e com essa queda do dólar, estamos fazendo parceria com os free shops e esperamos que o público venha conhecer a nossa região, venha ver os atrativos também aqui da cidade de Livramento, as vinícolas e conhecer um pouco mais essa nossa região. A fronteira atrai turistas de todo o Rio Grande do Sul e até de outros estados na busca de eletroeletrônicos, bebidas e perfumes, os campeões e venda nos free shops riverenses. A Justiça Federal negou o pedido de revisão da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O governo gaúcho vai recorrer da decisão. O Estado voltou a ter as contas bloqueadas pela União devido ao atraso no pagamento da dívida. Com isso, a quitação dos salários de fevereiro do funcionalismo público, que poderia ter ocorrido ontem, só deve ser concluída na semana que vem. Quase 15% dos servidores do Executivo ainda não receberam o salário integral. A perda da intensidade das chuvas na última noite fez com que a nebulosidade diminuísse nesta sexta-feira em Porto Alegre. Diante disso, o sol aparece na maior parte do dia, mas pode voltar a chover no fim da tarde. As temperaturas diminuem, faz 22 graus. Em Novo Hamburgo, as nuvens estarão em maior quantidade, mas a temperatura será um pouco mais alta, de 24 graus. O dia não será bom para quem estiver no litoral, devido às chuvas de fim de tarde e à ausência do calor. Faz mínima de 18 e máxima de 24 graus em Tramandaí. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais, vem gerando polêmica. O Detran Gaúcho já entrou com uma ação na Justiça pedindo a suspensão da medida. Pela resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, os motoristas das categorias C, D e E, que são os profissionais que transportam carga e passageiros, precisam fazer exame toxicológico para tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação. O exame detecta se o motorista consumiu drogas num período de até 90 dias. O custo, de quase 500 reais, deve ser bancado por quem vai tirar a habilitação. O presidente da Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul diz que a questão do uso de drogas ao volante é grave, mas deve ser combatida de outra forma. Claro que quem comete crime, quem comete um delito, tem e deve ser punido. No sistema jurídico brasileiro, a população pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas o poder público só pode e deve fazer aquilo que a lei obriga a fazer. Então, nesta relação, o que nós queremos é a forma foi mal colocada. Isso que precisa ser discutido. E foi passado de forma atabalhoada, sem uma discussão correta. E agora está provocando esse tipo de resultado. O diretor científico da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego do Rio Grande do Sul questiona o exame como forma de combater o uso de drogas. Esse exame é um exame inoportuno e inadequado porque realmente a legislação é bem clara ao dizer que o motorista, o condutor, não pode dirigir sob o efeito de álcool ou de drogas, substâncias psicoativas que causam independência. E esse exame não demonstra isso. Ele simplesmente vai informar que o condutor entrou em contato com uma substância psicoativa que causa dependência, não especificando o resultado desse exame que substância psicoativa é essa e nem tampouco a quantidade que foi utilizada ou consumida. Ou seja, para fins de fiscalização de trânsito, ele é inadequado. No Rio Grande do Sul, mais de 3.200 habilitações profissionais estão bloqueadas no sistema do CONTRAN. As carteiras não são liberadas porque os motoristas não apresentaram o exame toxicológico. O Detran Gaúcho entrou com uma ação na justiça pedindo a suspensão da medida. O Rio Grande do Sul, ele defende o drogômetro, o salivômetro, como já foi empregado na Austrália, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, e que está sendo estudado agora pela Universidade Federal, pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com todo o protocolo técnico, médico e científico que está sendo analisado, para que possa então retirar de circulação aquelas pessoas, aqueles condutores que efetivamente usam esse tipo de medicamentos, drogas e estupefacientes. Tribunal Regional do Trabalho Tribunal Regional do Trabalho nega pedido de empresas de ônibus de Porto Alegre e garante pagamento do reajuste salarial aos rodoviários. A justiça não reconheceu a petição dos empresários, que alegam não poder pagar o dissídio até que a tarifa do transporte público seja reajustada. Segundo o TRT, a alegação é inválida diante do acordo assinado pelos sindicatos, patronal e dos trabalhadores. O norte do estado terá uma tarde de sexta-feira de temperaturas baixas, mas com pouca chuva. Esta só se manifesta na serra e em curtos períodos do meio da tarde. A máxima não passa de 19 graus. No Planalto Médio, a chuva não chega, mas os termômetros não variam muito. Faz 21 graus em Passo Fundo. Tempo úmido, sem chuvas e céu parcialmente nublado também no noroeste. A máxima fica em torno de 23 graus em Ijuí. Que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico. Que vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Veja daqui a pouco, assassinato de cães revolta moradores da Zona Sul de Porto Alegre. Em instantes, polícia civil lança força-tarefa para combater criminalidade no transporte coletivo. A instabilidade começa a se afastar da fronteira oeste nesta sexta-feira. Pancadas de chuva apenas em Uruguaiana, mas elas cessam antes de anoitecer. As temperaturas ficam amenas. Máxima de 24 graus. Em São Borja, nada de tempo chuvoso e a nebulosidade diminui. Faz 25 graus. E mais longe da fronteira, tempo parcialmente nublado, com bons períodos de sol à tarde. Faz mínima de 15 e máxima de 25 graus em Alegrete. Moradores de um bairro da Zona Sul de Porto Alegre estão inconformados com a morte de cães adotados pela comunidade. A suspeita é de envenenamento. O assassinato de animais é crime e deve ser denunciado à polícia civil pelo telefone 181. Os cartazes denunciam a falta que fazem a Morena, o Mano e a Vamp. Três cachorrinhos adotados pelos moradores da rua Alfredo Varela, no bairro Teresópolis, em Porto Alegre. Edegar e Ricardo estão inconsoláveis. Eles ajudavam a cuidar dos bichos. Nós buscávamos ração e distribuímos para os animais, bem aqui na frente deste domicílio, da minha casa, e na frente do Círculo da Luz. O amor exige presença, né? A gente estava todo dia com o animal, todo dia. O dia que eles faltavam, não estavam por aí, a gente saía atrás deles. Aonde? Na volta, saía nas redondezas, nos bairros. Mas o amor pelos três animais não é unânime. Alguns moradores da rua reclamaram do barulho e da sujeira deixada por eles. Os animais desapareceram há cerca de 20 dias. Voluntária em um centro espírita da rua, Elizabeth acha que as mortes foram intencionais. O Anique viu que ele saiu assim correndo que nem louco, né? E aí desesperado, e aí caiu duro. Então é veneno, né? Só pode. E os outros também. Os cães comunitários estão se tornando comuns em várias partes da cidade. O cuidado é compartilhado pelos moradores, mas a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais também pode ajudar. A orientação é procurar a secretaria para comunicar a adoção dos cãezinhos. A seda pode auxiliar com a esterilização, com a vacinação anual, inclusive, todos os anos pode ser solicitada a seda dar essa vacinação. O atendimento veterinário sempre que necessário, quando o animal precisar. Isso tudo é gratuito. As pessoas não precisam se preocupar com esse custo, né? Na rua Alfredo Varela, agora só sobrou o barbudo, que fica dentro da casa do seu edegar para evitar a crueldade. Correr um sério risco, sério risco de ser assassinado, envenenado, como foram os outros animais aí, né? Mas a gente não quer que isso mais aconteça, né? Tomara que isso aí tenha terminado definitivamente. Sabe que é quase impossível, né? O ser humano é muito limitado. Uma ação da Polícia Civil foi conflagrada nesta manhã na capital e na região metropolitana. A Operação Aliança do Crime desarticulou uma quadrilha que atua na clonagem e roubo de veículos. Já o Denar, que apreendeu milhares de maços de cigarro, numa das maiores apreensões feitas pela Polícia Civil. Também nesta manhã, a Secretaria da Segurança Pública lançou uma força-tarefa para combater crimes no transporte coletivo, na capital. As ações vão ser coordenadas entre Polícia Civil e Brigada Militar. No transporte coletivo. A força-tarefa vai funcionar dentro da segunda delegacia de polícia como um núcleo especializado de combate ao crime. A equipe vai ter dois delegados e dois agentes de polícia, além do efetivo da delegacia. As ações vão serem integradas entre Polícia Civil e Brigada Militar. O núcleo vai investigar crimes cometidos em ônibus, táxis e lotações da capital. Todas as ocorrências nesse tipo de transporte serão encaminhadas ao núcleo da segunda DP, independentemente da região da cidade em que é feita a ocorrência. A centralização desses inquéritos em um único local vai propiciar mais informações, um conhecimento maior sobre a ação dos criminosos, inclusive das quadrilhas, permitindo que eles sejam responsabilizados não só pelo roubo, pelo furto, mas também pelo crime de quadrilha e outros crimes. A cada 20 minutos, uma mulher sofre algum tipo de agressão com lesão corporal aqui no Rio Grande do Sul. Os dados são do último relatório Lilás do Estado. Vítima emblemática dessa violência doméstica, a farmacêutica cearense Maria da Penha, inspirou uma lei que popularmente leva o seu nome. Ontem, ela participou de um colóquio na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 70 anos, três filhas, paraplégica, depois de tomar um tiro do marido. E ela ainda é colocada na condição de culpada. A porta ligou para mim, para contar a história que eu conto, toda vez que chegou de março, eu estou contando a história, né? Aí, contou, eu expliquei como é que tinha sido, papapá, papapá, e quando terminou, disse, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Mas o que foi que a senhora fez mesmo para receber esse tiro? O que foi que a senhora fez mesmo? Mesmo para receber esse tiro. Desse jeito, mas isso aí não foi raro, não. A história de vida dela fez dar nome a uma lei, a Maria da Penha, que protege as mulheres da violência. Sancionada em 2006, só foi implantada em todas as capitais do país em 2014. No interior, a existência de delegacias da mulher, casas de abrigo, centros de atendimento, juizados especializados, é ainda mais rara. Maria da Penha acha que o machismo pode estar por trás disso. Alguns municípios que demoraram muito a criar essas políticas públicas foram pressionados pelos movimentos sociais. E nas cidades menores, esse movimento social, ele é menor. Então, é a cultura machista que interfere para a não criação das condições da mulher poder sair de uma situação de violência. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, de janeiro a outubro de 2015, o DISC-180 recebeu mais de 76 mil relatos de violência, aumento de 44% em relação ao ano anterior. Mais da metade foram agressões físicas e 30% psicológicas. Em 39% dos casos, a violência é diária e em 34% se repete várias vezes na semana. E o TV Repórter desta semana irá abordar um tema muito polêmico na sociedade brasileira, a prática do aborto. O aborto é proibido no Brasil, mas em determinados casos pode ser realizado em segurança. O programa vai mostrar os casos em que o Estado permite a realização do procedimento. Profissionais da área da saúde explicam quando isso é possível. O programa também entrevista entidades que defendem a liberação e mostra a posição da Igreja diante da decisão do Papa de perdoar quem fez aborto. A repórter Angélica Coronel entrevistou mulheres que se arrependem e mulheres que não se arrependem da decisão. O programa vai ao ar no domingo, 10h30 da noite e também na quarta-feira, às 10h da noite. Tempo estável no centro do Estado nesta sexta-feira. A nebulosidade aumenta no fim da tarde no Vale do Rio Pardo, o que faz as temperaturas despencarem. Em Santa Cruz do Sul, a máxima não passa de 22 graus. Haverá menos nuvens em Santa Maria, mas isso não impede a aparição da chuva. Faz 25 graus à tarde. Mais para o Sul, chance de pancadas de chuva no meio da tarde, mas de pouca intensidade e com períodos de sol intercalados. A máxima chega a 23 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. Encerrando a Semana da Mulher, a mobilização de alunas para o uso de um shortinho em sala de aula. E também, ONG promove encontro de artistas e ativistas femininas para debater os direitos das mulheres. E também, ONG promove encontro de artistas e ativistas. E aí, ONG promove encontro de artistas e ativistas. E aí, ONG promove encontro de artistas e ativistas. Vamos mais esporte aqui no canal aberto. Farei de Jair Manofiri, boa tarde. Boa tarde, Marcel. Já saiu a tabela, então, do Campeonato Brasileiro. Já saiu a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos a ela? Vamos. Então vamos a ela. O Campeonato Brasileiro da Série A, que vai começar nos dias 14 e 15 de maio. O Internacional, atenção, colorados. O Inter estreia em casa contra a Chapecoense. Já o Grêmio joga em São Paulo, osso duríssimo. Joga em São Paulo contra o Corinthians, do técnico Tite. Pela Série B, o representante gaúcho Brasil, de Pelotas, joga no estádio Bento Freitas no sábado, dia 14 de maio. Vai jogar contra o Paraná Clube. E agora, o assunto é Fórmula Truck. Neste domingo, acontece a primeira prova de 2016 do Brasileiro de Stock Car. Nos 3.530 metros do Autódromo de Santa Cruz do Sul. Os treinos livres já estão acontecendo. No sábado, a categoria promove outro treino livre. Depois, dá início ao classificatório que define o grid de largada da corrida de domingo. A pole position será decidida entre os 10 mais velozes. Já a prova de Santa Cruz do Sul, para destacar e para lembrar, inicia domingo à 1 da tarde. E não esqueça que neste sábado tem TVE Esportes a partir das 2 da tarde. E a gente está esperando vocês. Céu encoberto e com chuva nesta sexta-feira no sul do estado. Em Bagé, a possibilidade de sol é bem baixa durante a tarde e o tempo chuvoso predomina. Temperaturas ficarão amenas, fase máxima de 23 graus. Nebulosidade será maior em Pelotas, onde as chuvas podem ser um pouco mais fortes. Faz 24 graus. E no litoral sul, a chuva também predomina, mesmo com a baixa variação térmica. Os termômetros variam entre 19 e 23 graus em Rio Grande. Uma oportunidade para os estudantes conhecerem melhor o interior do país. O projeto Rondon do governo federal tem inscrições abertas até 21 de março. Na PUC, onde centenas de jovens pretendem participar do programa, a repórter Anália Bart traz outras informações. No ano passado, um grupo de estudantes brasileiros participou do projeto Rondon no município de São Bento do Tocantins. A Helena, que estuda psicologia aqui na PUC, em Porto Alegre, foi uma das participantes. Como é que foi esse processo, essa experiência para ti? É uma experiência realmente inesquecível. Como diz o próprio projeto Rondon, é uma experiência de Brasil. A gente consegue trazer um pouquinho do que a gente aprende na universidade, consegue contextualizar na nossa realidade e que muitas vezes a gente não tem esse contato. A gente foi lá para o Tocantins, foi uma cidade bem pequenininha. E, enfim, desenvolvemos várias atividades relacionadas à educação, direitos humanos, saúde. E acredito que, além de a gente conseguir levar um pouquinho desse conhecimento, a gente trouxe muito mais. A troca com a comunidade é realmente incrível. O tipo de troca é essa? Uma das coisas que mais nós fazemos e beneficiamos as comunidades é trabalhar com os seus valores culturais, que são riquíssimos. Imagina, no Tocantins tem tipos de festividades que aqui nós não temos, que os alunos vão lá, observam, fazem um confronto com os nossos e alimentam alguma melhora deles lá. Isso é fantástico. O aluno vem de lá mais maduro. O resultado dessa experiência é benéfica para o aluno e para a universidade. Porto Alegre cedia hoje a 30ª edição da EduExpo. Diretores e representantes de algumas instituições de ensino de vários países estarão apresentando e negociando diretamente com os estudantes e profissionais programas de intercâmbio em diferentes áreas, além de cursos e bolsas de estudos. As inscrições são gratuitas pelo site da feira. O evento tem entrada franca e ocorre no Barra Shopping Sul, das 4 da tarde até as 9 da noite. Meninas de shortinho, o que tem mal nisso? Aqui na capital, o assunto virou polêmica, quando alunas do Colégio Anchieta foram advertidas sobre o uso correto do uniforme. A partir daí, a campanha das meninas pela liberdade na maneira de se vestir durante as aulas se espalhou e ganhou força. Nas redes sociais é um dos assuntos mais debatidos. O que era para ser uma campanha entre colegas já reuniu quase 25 mil assinaturas em apoio. A campanha pelo uso do shortinho em sala de aula surgiu depois que alunas do Colégio Anchieta foram advertidas por não respeitarem a regra de vestir apenas saias e bermudas, quatro dedos acima do joelho. Vitória é uma das que se rebelaram. É só minha coxa, é só meu corpo. Por que que não pode? Acho que essa é a questão. A questão que o meu corpo não tem que estar atrapalhando ninguém. E se ele está atrapalhando alguém, esse problema não é meu, esse problema é da pessoa que vê a maldade em mim. O manifesto, divulgado pelas alunas, afirma que a proibição do short reforça atitudes machistas e pede que ao invés de proibir a roupa, os meninos sejam ensinados a respeitar as mulheres. E vai além. Questiona a falta de debate sobre temas como machismo e sexismo em sala de aula. Ou seja, não é só pelo shortinho. Acho que está na hora das escolas se adaptarem a essa nova mulher, essa nova mulher que ela não quer ser reprimida, é uma mulher que ela tem ideias próprias, que ela sabe opinar. Até os meninos apoiaram a campanha. A direção da escola afirma que está dialogando sobre a pauta das alunas. Para o presidente do Grêmio Estudantil, só o debate já ensina muito. Regra é regra, a regra deve ser cumprida, mas a gente pode tentar pensar se essa regra realmente não pode ser rediscutida e repensada. Para esta socióloga, a campanha pelo shortinho está dentro de um contexto maior de luta pelo empoderamento feminino. Ela se junta a campanhas como Meu Amigo Secreto e Meu Primeiro Assédio, em que mulheres denunciaram abusos. Um discurso por direitos. É dizer, por que eu revisto um determinado tipo de roupa e eu estarei sujeita a ser considerada como objeto e não como pessoa. Isso é inacreditável que em pleno século XXI se trate a mulher como objeto que precisa ser dominada e que precisa se comportar da maneira que a sociedade masculina exige. Uma mudança que acontece aos poucos e se ainda não alterou o tamanho da roupa, já modificou consciências. A gente pode, que a gente é mulher e que a gente não tem que ser menos, bem pelo contrário, por ser mulher, por ser menina, por se sentir confortável e por usar roupa que a gente se sentir bem. A Casa de Cultura Mário Quintana recebeu ontem o primeiro Festival Artivismo Feminista. O encontro de artistas e ativistas feministas foi organizado como uma forma de chamar a atenção de meninas e mulheres para os seus direitos e a cidadania. A realização do evento é da ONG Coletivo Feminino Plural. O encontro segue até o dia 13 de março na Casa de Cultura Mário Quintana. Mais informações do Jornal Segunda Edição às 7 da noite. Uma boa tarde para você e um bom final de semana. A gente pode, que 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 a